Ah, precisa sim. Não vai, não tem velocidade. Calma aí, pastor, calma. Mas eu já saquei como que é. Mano, é de boa, tá ligado? Mas... Mano, eu faço uns errinhos bons, já saquei como é que é. Bom, Ju, se você ficasse, eu passava por cima de você, Ju. Exatamente. Cara, aqui em cima, sem velocidade, eu falei. Eu já saquei como é que é. Ele caindo, velho. Pega vaca, vai. Eu saquei, mas tá tudo dando certo, cara. Acho que o pessoal vai reparar no negócio. Eu acionei. Acho que ninguém tá reparando. Vai, 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 vai.